Bom dia, bem-vindo ao nosso canal, hoje conosco, doutora Mônica, né? Dona Mônica, obrigado por ter aceito o nosso convite como nutricionista, né? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer poder falar com os amigos de psiquismo. Desde o início da minha formação, eu sou nutricionista, nutricionista clínica e esportiva, líder coach em nutrição. E toda a vida aí, já tem 12 anos, fazendo alguns passeios de bike. E o meu prazer é isso, é trabalhar com ciclista, dar informação a respeito da nutrição, isso é muito gratificante. Mônica, olha, até na minha cabeça, até a gente fez uma lista, uns 500 perguntas, né? Mas a gente não tem dois dias pra perguntar. Todo mundo sabe que a nutrição é muito específica pra cada atleta. Mas tem coisas assim, gerais, que passam na cabeça do ciclista. E a gente vai perguntar pra você. A primeira coisa, por exemplo, que passa na nossa cabeça, é eu vou pedalar pra perder peso. Mas se eu vou fazer um percurso de 100 quilômetros, vou precisar tomar deiturê, vou precisar pegar gel de carboidrato. Como que faço essa balança de não exagerar no carboidrato, mas ficar com a nutrição certa pra não quebrar no meio caminho? Isso. O ciclismo, né? Tanto o ciclismo de estrada, quanto o MTB, é uma atividade física de alta intensidade, né? Então, tem que contar a questão da distância, a questão da força física que o atleta vai fazer, ou o desportista, né? Então, nós temos que pensar não só na reposição desse carboidrato, mas também no aporte durante a semana, né? Desse atleta. Então, como que é a semana dele? Como que ele organiza essa alimentação? Como que ele fraciona esse carboidrato? O carboidrato tem que ser até entre 50% e 70% da alimentação diária, né? Pra dar um aporte, ou seja, um estocar glicogênio muscular. Então, praticamente, se eu tenho uma competição no domingo, não adianta o que eu como no domingo de manhã. O que eu comi durante o ano anterior. Exatamente. A base da atividade física, né? Do esportista, talvez, é a alimentação. A alimentação é cerca de 70% ou 80%. Então, não vai adiantar nada se teve na noite anterior, uma noitada de cervejada. E ele teve que acordar, por exemplo, a seita, amanhã, 5 para um pedal de 100 quilômetros, igual a esse que você citou. Ele vai sentir o desgaste, ele vai sentir o desequilíbrio, né? Dessa alimentação inadequada, né? Que não seria correto essa alimentação pré-treio, né? Irmão, pelo que você está me dizendo aí, percebe-se que parece que o mais importante, então, é você fazer uma alimentação antes desse pedal. Ou seja, tipo assim, durante a semana, você já ir preparando pra isso? É isso? De acordo com o objetivo de cada indivíduo. Se a pessoa pretende perder peso, eliminar peso na balança, né? E ganhar performance esportiva, então é uma briga boa que ela tem. Então, ela tem que, ao mesmo tempo que ela tem que reduzir calorias, ela tem que ter um aporte nutricional adequado pra não sofrer esse desgaste durante o pedal. Porque, senão, ela vai sofrer. Porque ela não tem aí uma reserva bacana nem de proteína muscular, nem de energia no músculo, nem no fígado, pra estar gastando. Uma coisa diferente, então. Isso. Então, não vai adiantar ela levar gelzinho, não vai adiantar ela levar gatoriede, levar carboidrato em pó, de líquido em água. Não vai adiantar. Então, ela tem que pensar nas semanas que antecedem a estreia. Preparação. Como que está a alimentação? Como que está o fracionamento, né? O que que eu como? Quais são os alimentos importantes? O que que eu tenho que priorizar? O que eu devo evitar? Mônica, treinando de jejum serve pra alguma coisa? Se for um treinamento de pequena intensidade, vamos supor, um treino de 30 minutos de corrida, por exemplo, na esteira. Apenas uma, pra trabalhar o cardiorrespiratório, sim. Agressa mesmo? Auxilia na perda de peso, né? E também ajuda no condicionamento físico. Pra comprar, conciliar com os outros tempos. Porque a pessoa não faz só a modalidade ciclista, por exemplo. Geralmente, hoje, os ciclistas, eles são complexos. Eles fazem modalidades funcionais, né? Fazem academias, existe força e resistência. Fazem existe equilíbrio, né? Fazem yoga, fazem relax. Então, pra complementar essa modalidade. Pra ter um oqueiro de cultura bacana. Então, 30 minutos de corrida em jejum seria ideal. Porém, além disso, né? Seja indoor ou outdoor, não seria ideal. Porque aí você já precisa, vai começar a treinar reservas. Se não tem estoque, porque, vamos supor, uma noite, né? De oito, oito horas de sono. Aí a pessoa foi treinar em jejum, meia hora. Então, a partir desses 30 minutos, ela já vai começar a precisar de uma energia que esteja reservada, né? Se ela não tem, vai começar a treinar. Vai quebrar. Não adianta sair a pedra lá três horas de jejum. Tem que comer. Não, três horas é necessário. Geralmente, os pedais, né? Assim, até uma hora, não é necessário tanta reposição de repositor hidroeletroplitico, ou carboidrato em gel, ou barra de proteína. Não é necessário. Mas, a partir de uma hora, três horas de pedal, aí já começa a treinar assim. Aí, o que eu vou levar? Como eu vou acondicionar esse alimento? O que eu posso levar que facilita? Como eu vou... Em quais momentos desse pedal eu vou estar consumindo esse alimento? E que, às vezes, a pessoa nem precisa de um suplemento. Não é um pedal de uma hora, ela poderia levar um alimento. Uma castanha, uma barra simples. Uma banana. Uma barra de castanhas, ou uma fruta desidratada. Pode ser uma uva passa, pode ser um damasco. Algo apenas para dar uma energia rápida, mas que não valha também te esprender tanto a motilidade gástrica, entendeu? Porque isso também interfere. Então, se você coloca uma quantidade muito grande de alimento, a pessoa vai ter que digerir. esse alimento. Então, o organismo vai transferir toda a energia que ele poderia estar usando para a modalidade, ele vai ter que transferir para a digestão. Isso também não é interessante. Pode dar algum desconforto, né? Entendi. Bom, Mônica, eu vejo assim, quando alguém compra uma bicicleta, que às vezes está um pouquinho acima do peso, que vai fazer um pedal no outro dia, ou mais na frente, a gente sempre vem a sua preocupação em adquirir o gel normal, o carboidrato, né? Pelo que você me disse aí, talvez, então isso é desnecessário. O cara já, se ele está um pouquinho acima, talvez ele não precisa de nada de suplementação, então... Vamos pensar no seguinte, vamos pensar em corrigir primeiro a alimentação, né? Porque ele já tem que perder peso, porque vamos supor, em média, 24 calorias por quilômetro, que vai depender de acordo com a força e tudo mais de bike, geralmente é se a caloria pegar durante o quilômetro de pedal, então se for um pedal aí de 50 quilômetros, indo lá no coladinho e voltando, de 50 quilômetros, umas 1.500 calorias que a pessoa vai gastar, aí ela faz repouso. Será que ela precisa mesmo repouso disso? Será que ela precisa desse gelzinho? Será que se ela tivesse feito um pré-trem bacana, né, se alimentar de um carboidrato, meio termo, carboidrato simples e complexo, quantidade pequena de proteína e após esse treino, fazer uma boa reposição também, eu seria até melhor do que estar suplementando? Então primeiro assim, primeiro vamos corrigir a alimentação. Como está a alimentação? É primeiro estar saudável para depois buscar o emagrecimento. Eu não preciso estar magro para estar saudável, eu preciso estar saudável para então alcançar o emagrecimento. Quer dizer que tem muito magrinho que não está saudável. Isso, não quer dizer que a pessoa está baixo peso, está com peso adequado, ela está saudável. Isso aí é o famoso gordinho fila da puta, né? Mônica, tem diferença entre carboidrato de lenta absorção e carboidrato e isso? Sim. Então é bom comer um dia antes da competição, por exemplo, um pedal longo, um carboidrato específico. É, como nós temos hoje em dia uma vasta discussão em relação a carboidratos, né? Então a pessoa está reduzindo carboidratos, só que quando a gente fala de atleta de ciclismo, atleta de alta performance, então nós não podemos pensar nessa questão do carboidrato, porque ele precisa desse carboidrato para gerar energia. Só que durante a semana, vamos supor, a gente pode estar trabalhando esse carboidrato, um carboidrato de outra forma, um carboidrato complexo, entendeu? Um carboidrato fibroso, distribuindo na refeição diária, na intenção de estocar glicogênio muscular. E no dia do pedal, não. A gente tem que abrir um leque para os carboidratos simples, né? Porque se eu vou treinar daqui a uma hora, eu posso fazer uma refeição com um aporte maior de carboidrato simples, porque eu preciso de energia. Então se tiver uma quantidade de fibras muito intensa, que geralmente tem os carboidratos complexos, pode atrapalhar a absorção desse carboidrato simples, né? Sempre passa na minha cabeça, assim, uma dúvida nos pedais longos, eu começo a ficar cansado. Você não percebe, não é? Qualquer dúvida, eu também tenho isso, né? Não, como que eu entendo... Você pedala, né, Mônica? Pedala. Depois de muito tempo assim, sempre cansado também, não tem? É normal. Não, quando geralmente você fica cansado, quebrando os músculos, você precisa alimentar. Como que você sabe o que o seu corpo precisa? É sal, é açúcar, é carboidrato? Eu não sei o que eu preciso. Eu preciso de cama. Ele precisa de tudo. De tudo. Quando você começa a perder, você começa a perder todos os alimentos, entendeu? Porque aumentou a demanda. Então se ele não tem estoque, mesmo ele tendo estoque, ele precisa de ter esse aporte, porque ele não vai conseguir. E se você demorar a apertar, então você não pode esperar fadigar, ficar muito ruim para você poder suplementar. Então, superiores a uma hora de distância, o pedal já tem que começar a suplementar. Vai ser comida? Se organizou em relação à alimentação? Vai ser, talvez, uma castanha com um copaça? Então tem que organizar. E outra, vai ser uma coisa que vai ter uma parada para fazer um pequeno lanche ou não? Eu vou comer em cima da bike? Como será isso? Porque tem pedais que não dá para parar. Aí você vai ficar tirando ali aquelas coisas para... Então, às vezes é melhor levar uma base proteína, então às vezes é melhor levar um dião carboidrato. Aí tem que levar as doses extras também de carboidrato em pó para poder fazer a reposição durante o pedal. Porque às vezes essas bebidas isofronicas, os carboidratos que a gente tem, tem uma pequena quantidade de carboidrato, então não dá essa forma que nós atletas precisamos. Eles são assim, considerados leves, anestesias. Seria mais para hidratação ou então após o trem. Após o trem, a gente precisa dessa hidratação bacana, desses depositores hidroeletrolíticos, mas durante o pedal a gente tem fórmulas mais avançadas, mais específicas para o nosso Mônica, se fosse priorizar, o que que você priorizaria? A hidratação ou a suplementação num pedal? Se você tivesse que escolher um, o que que você faria? Vai depender. Vai depender. A hidratação, ela é primordial. Se você tiver organizado toda a suplementação, a sua bike está ok, uma bike leva, uma bike te atende, entendeu? Se preocupar com os ergogênicos que você tem, porém não se preocupou com a hidratação, você pode perder até uma prova, entendeu? Porque a fadiga muscular, a própria temperatura corporal já indica que a pessoa está desidratada. Então ela tem que pensar nesse após de hidratação nos dias que antecedem a esse pedal, essa corrida, essa prova. Tem uma fórmula que todos os ciclistas falam que 200 ml a cada 15 ou 20 minutos. Isso procede? É, de 250 ml a cada 15 minutos. E nos dias que antecedem a gente pode priorizar 0.5 a 10 ml por kg de peso. Ou então, vamos supor, se é um atleta de alta performance ele também pode estar trabalhando a questão do peso. Então ele pesa antes de sair de casa e pesa com o antipetominar e faz essa reposição certinho. Então os copão no meio, no meio que ele perdeu durante o pedal, então ele já chega e já faz essa reposição e já fica com o balanço energético. Pelo que você está dizendo aí, o ideal mesmo é que cada atleta faça uma consulta com alguém da área. Sim. Para se conhecer, porque é totalmente diferente um indivíduo do outro. Talvez o que dá certo para você talvez não dê certo também em função de algo esquisito. Seria essa a recomendação? O que eu percebo é que o pessoal do ciclismo, porque eu estou mais próximo do ciclismo, é que eles copiam muito, né? Copiam muito os amigos, o que os amigos estão fazendo, está dando certo, que talvez possa dar certo com eles. E não quer dizer que vai dar certo, né? Igual a gente estava conversando anteriormente, a minha bike talvez não atenda a necessidade do Vilmar, nem a do Vilmar atenda a minha necessidade. Mas pode ser que a gente consiga chegar no mesmo destino com parte diferente, trocando as partes. Um esforço diferente, né? Isso. Agora, em relação à alimentação, em relação à suplementação, tudo é específico. Isso. Porque vai de acordo com a altura, de acordo com o peso, de acordo com a rotina de área e outro. O atleta só pedala, ou corre em nada, ou ele faz exercício de posto de resistência, ou ele faz funcional. Como é a rotina de trabalho dele, ele é diurno, ele é noturno, não sei o que. A pessoa também, nós sabemos que temos poucos atletas hoje, de conta, em Goiás, que vivem disso. Então, geralmente as pessoas trabalham, as pessoas estudam, tem família, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Só o Vilmar, quem não trabalha, só. Porque ela toma, mexendo com bicicleta, tem um dia também. No celular. 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 Mônica, e suplementação? Fora daquilo, creatina, multivitamina, isso serve para alguma coisa ou não é necessário? Sim. Esses recursos ergogênicos que nós temos, eles são de suma importância do atleta. Por quê? Às vezes a alimentação não está tão adequada, ele não consegue comer no horário certinho, ele tem uma rotina, ele tem um antitreiros, então a gente não consegue, apenas com a alimentação, dar esse aporte nutricional adequado. Então, vamos supor, tem um atleta que gasta em torno de 4 mil calorias. A gente não consegue com a alimentação, e às vezes ele nem é uma pessoa tão boa assim para comer, bom de garfo mesmo para ti, então a gente precisa suplementar sim. Aí vai entrar percalórico, proteína, glutaína, carboidratos, nós temos um leque de opções. O famoso BCAA, que todo mundo toma, é bom? É, o BCAA é uma cadeia de aminoácidos, né? Eu tomo, viu? Eu tomo, ó. Você não toma. Psh, parei. Eu tomo. Eu tomo antes o pedal, meia hora, e se o pedal é muito desgastante, 150 para cima, eu tomo depois também. Tá certo isso ou estou inventando mal? É... Geralmente a gente, o BCAA, é pensando no quê? Pensando na prevenção de lesão. Então, a gente ainda não tem uma lesão, e a gente está tentando prevenir com esse aporte de aminoácidos. Se a pessoa não tem condições de fazer um bom aporte de aminoácidos pré-treino, se ela não tem condições, quando ela chegou, ela precisa, em meia horinha ali, estar pronta em cima da bicicleta para treinar. Então, a gente prefere suplementar. Aí, como vocês, essa suplementação vai variar? Certo. Vai variar de... É o seguinte, a Mônica veio aqui, ela deu uma consulta, né? Grátis. 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 Eu acho, né? Grátis, né? Tem um dia de cafezinho depois. Então, Mônica, como é de prática, a gente, no nosso membro, é curto. Certo. A gente sempre gosta de que o profissional deixe uma mensagem para o pessoal que está conversando, ou que já está, uma mensagem do que se deve servir. Você poderia fazer isso, por favor? Bom, a mensagem que eu deixo é a seguinte, que a pessoa dê uma atenção especial para a alimentação. Entendeu? Imagina que o seu corpo é como se fosse a sua planta. A gente não dá qualquer coisa para a planta, a gente não dá refrigerante para a planta, a gente não dá bebida açucarada para ela, a gente não coloca um aduque que não seja adequado para aquela planta, entendeu? Então, a gente tem que pensar como se nós fôssemos assim também, porque o corpo fala. Fala. Então, aí, geralmente, temos aí pessoas que o corpo não estão mais falando, ele não está dando mais sinais, já estão gritando, né? Então, tipo assim, nunca é tarde, a gente sempre há uma oportunidade para mudar essa... E o hábito alimentar é possível, em todas as fases da vida é possível, né? Lógico que se a pessoa tem a oportunidade de ter uma família que já tem um hábito de vida saudável, que a criança já nasce num lar, que já tem essa consciência, tem toda a diferença. Esse cidadão, ele vai ter mais garantias de saúde, né? Então, a expectativa do brasileiro aumentou. E a sua aumentou? Como está a sua alimentação? Que cuidado você tem dado? Que olhar você tem dado? Quantos por cento você tem desprendido para isso? Porque também não adianta eu querer estar saudável, mas eu tenho preguiça de fazer uma simples salada, passar um grelhado, preparar um suco da fruta, entendeu? Então, tipo assim, eu que tenho que ter cuidado com a minha alimentação, em primeiro lugar, né? Então, é isso que eu falo para as pessoas, se preocupar mesmo com a alimentação. Primeiro com a alimentação, vamos corrigir a alimentação. Depois a gente vem com a suplementação. A suplementação é a cereja do burro. Então, primeiro a alimentação, depois os treinos, as noites de sombra, bem dormidas e a cereja do burro que é a suplementação. Mônica, muito obrigado pela sua presença. Vou deixar seu contato no vídeo, para a galera entrar em contato, marcar consulta de verdade. Eu vou fazer também, porque eu acabei de descobrir que estou copiando profissionais de IPEBAS e estou fazendo errado. Pode ser que estou acertando x por cento, mas não é o caminho certo. Tem que fazer a consulta bem específica para cada criatura. E se você quiser que tiver algum contato com o seu, você quiser deixar? Nós estamos trabalhando com a parceria com o Guilherme Prudente e com a Clínica Goiás. A gente vai estar fazendo um preço especial para os ciclistas, né? Tanto para os da equipe, quanto os que não são da equipe do Guilherme Prudente. Eu tenho uma consulta completa, eu não deixo ninguém sair desmotivado. E como eu sou coach também, líder coach em nutrição, então já tem ferramentas motivacionais, entendeu? Para trazer a pessoa para correr atrás daquele objetivo que ela mexe. Tá certo. Valeu demais. Eu agradeço muito a sua visita. Obrigado pelas informações. Muito bom. Deu? Obrigadão, tá? Obrigado por ter passado na frente da câmera também. Tchau, tchau, tchau.